Muito bom. Cadê o Monk? Só pra gente já... Só pra gente começar nossos convidados nosso último episódio de podcast do Brasil, da história da humanidade pelo menos o do Monk Ele tá tudo pronto, só esperando o nosso estagiário vir fazer o trabalho Relaxa Já achei Ele tá aqui, né? Teve alguém que deu problema já aqui? Mano, falou alguma coisa que não curtiu? Impediu pra tirar? O Monk Mas tu tem neurose com queda de cabelo? Tem alguma neurose com queda de cabelo? Foi o intervalo Sexteto, muito obrigado Eu não tinha Eu não tinha Eu sou careca já desde os 15, 16 anos Desde os 15? É, eu já tenho entrada Ele começou a perder Essa é a minha testa aqui, ó Com 15 anos eu era assim Mas tu tem um estilo pouco cabelo Mas tu tem cabelo Ninguém fala ali Eu acho um cara Aquele careca Ah, tá Depois do implante Eu fiquei com neurose Porque agora eu tenho cabelo Eu tava Meio resignado Só que agora eu fiz Não ficou ruim, não Ficou bom, hein? Não ficou cabelo de buraco, não Mas falta botar aqui Ah, saquei Tu fez aonde? Aqui mesmo? Na Turquia É mesmo? Igual eu Tu fez lá? Fiz Caralho Tu fez com quem? Papo de implantagem Tu fez com quem? Tu fez com quem? Ah, é um turco lá da vida Não é o nome do cara Doutor Sinique Não sei, cara Doutor Sinistro? Mas é... Depois de Doutor Estranho Vem aí Doutor Sinistro Tá rolando já? Eu fiz, mas... Ah, bom Agora vai rolar Pô, era... Foi o melhor começo Da história do podcast Estou pagando Hoje tem nóis E aí, Lombardi Tudo bem? Prazer, irmão Ladies and Changements Olha quem tá aqui com a gente E aí Bem o podcast Bem o podcast Estamos visitando hoje Beto Ribeiro E o Raço da Massa E se você quer deixar Alguma pergunta pra eles Aí, ó A caixinha de perguntas Tá aberta aqui Não sei se eles vão responder Vão responder Vão responder É isso aí Tô mais gordo que o normal É uma impressão minha Tá Então você fala É uma impressão minha Não sou um amigo não Não sou um amigo de verdade Isso é tudo uma ensinação É uma mentira É, ele não é amigo de verdade Não é No walk talk Vocês ficam falando Você vai morrer É isso aí Você vai ser a minha assinatura Ele tem mais três anos De aluguel lá Do meu contrato E ele não pode sair Aí a gente fica se xingando Por que vocês moram No mesmo prédio? Porque a gente se odeia Eu acho que é aquele negócio Manter os amigos espertos E os inimigos mais ainda É porque eu tinha me mudado Aí o projeto aqui foi aprovado Demorava muito Demorava no recreio Até vir aqui Eu falei Vou morar mais perto Aí vagou No prédio dele Peguei Porque aí fica mais perto Eu marquei vocês aí Se vocês quiserem Repetir Marquei o pessoal De vocês E eu do podcast Consensual A gente A gente morava na mesma rua Daí a gente começou a fazer podcast Eu mudei da rua Porque não aguentou mais Né brother Já tava sucesso Tô pra mim mudar também Tô pra mim mudar agora Tô esperando o contrato Não cabe os dois no elevador Meu Deus E vão, Anny? Ah, reservou um programa ali Ah Problema de quê? Que não apareceu Não Eu Tava fazendo algo Que não é muito bem Assim da sua conta Caralho Caramba Caralho Valeu Vou voltar lá Tá o lugar que não é da minha conta É assim o tratamento Não tá vendo Porta dos fundos é assim O pessoal é tratado Vamos lá então galera Vamos Claro 3, 2, 1 Como quiser E aí os quantos quiser Eu vou voltar a gravar agora 3, 2, 1 Caralho E aí pessoal Que pena que o editor Infelizmente foi mandado embora Mas estamos aqui procurando um novo editor É verdade Então se você é editor Manda o seu portfólio Pra esse e-mail que tá aparecendo aqui Isso aí Que infelizmente não vai aparecer Porque o editor foi mandado embora É verdade Então anote aí Só um minutinho Arroba Porta dos fundos Ponto com Ponto com Não Ponto com Ponto com Alô você que trabalha em casa Alô você que trabalha em casa também Como os editores Como várias pessoas que trabalham em office Se você fosse um editor desempregado Você por acaso mandaria um e-mail Para só um minutinho Arroba Porta dos fundos Ponto com Só ponto com Se você A gente espera o seu contato Não quer dizer nada Que a gente vai fazer aqui Com certeza Mas com muito carinho Agora aqui A gente começa Trazendo eles Que é um cara que a gente queria muito aqui Já faz tempo Já faz tempo Inclusive a gente também Está devendo uma visita lá a eles E eu não sei se a gente vai Exatamente Estamos pensando É bom avisar logo Mas eles estão aqui hoje E eu quero que vocês recebam com muito carinho Quem? Bem o podcast Obrigado pessoal Obrigado Obrigado pela introdução Falsa Queriam vocês aqui há muito tempo Será que é verdade isso? Eu queria Eu queria Ficou sabendo esses dias Que aí eu fiz o prêmio Multishow de humor Sabendo agora Isso foi engraçado E eu ganhei Não Eu juro que Você estava fumando lá fora O Beto falou Parabéns que você ganhou É agora Cinco anos depois Cinco anos depois Ele me parabenizou Pelo prêmio Multishow de humor Você já tinha me parabenizado naquela época Eu estava falando Que era uma super ironia Porque quando eu estava lá trabalhando Eu julguei o Nabote Eu julguei o Portugal Quem mais mesmo? Aquele Maracujá Oliveira Oliveira Paulo Vieira Ele nem lembra o nome do Paulo Vieira Luma de Oliveira Luma de Oliveira Todo mundo passou lá No meu crivo E Subiu bem mais Você é o maior olheiro De talento É verdade Do mundo do Brasil Ali era um pouco Era um pouco Era mais show business Tá vendo? Era mais ou menos A dinâmica Vamos dizer Do troféu imprensa Que as filhas dele Sempre ganham Mas a gente sabe que Sônia Abrão ganha Quer dizer Que o Nabote ter ganho Foi algo combinado Não, não, não Não foi combinado A vitória não Algumas coisas Algumas coisas Que não fazem diferença Eu lembrava Eu lembrava que você estava lá Eu só não lembrava que você tinha ganho É, que era um detalhe Um detalhe Ele se dá É a bandeira Mas é porque muitas vezes Quem ganha Não é exatamente quem ganha Que É, faz sucesso Vai e se dá bem É verdade, tem isso O Portugal não ganhou Por exemplo O Portugal não ganhou Mas eu não me lembro nem Quem ganhou na dele E ele saiu pra lá Foi um cara do violão O Gabi, eu acho O Gabi Putz Foi, verdade Melhor de nem falar então Mas foi isso E aí galera Eu vi que vocês estão Vão terminar o podcast Eu já falei errado Pela terceira vez Agora eu lembrei Que você falou Que você não vai terminar Não, não, não Mas agora Agora a gente vai terminar o podcast E é o fim da dupla E é o fim da dupla Adriana Beari Scheld As meninas do Vôlei de Praia Porque essa aqui Nunca acaba, meu querido É isso aí Tá bom Mas a gente estava pensando Realmente Por isso que a gente trouxe vocês aqui Que tem um podcast Que tem um podcast Que está fazendo muito sucesso Será? Que levou Que levou Vocês levaram o Adnê primeiro, né? Tem esse negócio aí Mais ou menos Assim, a gente Chamou o Adnê primeiro Ele topou primeiro E daí eu falei O Adnê Passei o endereço Daqui uma meia hora Se você quiser chegar já Ele, cara Eu estou no Rio de Janeiro Caralho E daí a gente nunca tinha feito Por visto O Tony ficou tipo Fumando Descabelado lá E a gente conseguiu fazer Tipo Bem tosco com ele Mas rolou Foi engraçado até Assim, né? Mas ele não chegou aí No nosso, né? É Ele não Não foi pessoalmente O físico É Então ele foi o primeiro Que ele veio aqui? É Mas é porque ele tem Uma relação especial Com vocês? Sim A gente sabe Muitos segredos dele A gente sabe Muita coisa dele E a gente tá aqui Amarradinho Se você quiser conversar Com ele A gente bota Tá atrás do balcão A gente bota ele Só pra ensaiar A escola de samba Por volta A gente tranca ele Amarra ele de novo Mas é legal Que ele concordou Em vir aqui Antes, né? É A gente contou Como Ele já foi no nosso A gente nem pensou Em chamar de novo Isso é maneiro Ele foi maneiro Foi maneiro Foi gente boa Ele falou De vocês Ele até falou Que foi no podcast De vocês O pessoal comentando Não foi a primeira vez Ele falou que foi Depois falou que não foi Depois falou que foi E vocês curtem Podcast? Assistir? Eu curto Eu assisto Eu assisti um dia Que vocês também Tavam de casa Lembra que eu falei Pra tu? Qual desse? Que vocês estavam em vídeo Também Os dois O do robô? O do robô Ah, mas esse dia A gente tava no estúdio Ah, vocês estavam no estúdio Esse aí só deixou o microfone Pra fora da câmera E a galera ficou louca Caralho, não apareceu O episódio dele Então, eu achei Sensacional Maneiro Será que essa onda Tá acabando já Dos podcasts Um pouco Já tá dando uma Uma baixada Na bola Eu acho que já Eu acho que já Baseado em que? Nessa aqui Mas eu acho que é o seguinte Por exemplo O podcast tipo de vocês Pra mim não tem fim Porque vocês fazem Uma parada Completamente diferente Do que se faz No MesaCast O que a gente Quer fazer aqui Não é também Acabar De receber a galera É tipo fazer alguns quadros Só nós dois Tá ligado? Tipo falando merda Porque a gente Cria uma responsabilidade Grandona De convidar a gente E aí você fica Putz de grilo Aí quando falta alguém Você começa a fazer Só os dois Você vê que porra É uma vibe mais maneira Você se cansa menos Você passa uma informação Mais legal ainda Entendeu? São dois amigos Pensando com a mesma cabeça E a gente Começou a se amarrar Mais nessa parte Eu acho que a gente Foi achando um pouco Nossa vibe Nosso lance do bem reverso Mesmo assim E quando tá só a gente Eu sinto que a galera Que gosta No podcast Gosta mais Até dos pick show Sim Mas é legal Porque quando a gente Traz convidado Traz uma galera Diferente também Mas É mas eu sinto Que eu entro Num modo Que não é o meu De verdade Entendeu? É um modo É quando eu tô com Lá eu e o Yuri Entendeu? É tipo A gente consegue ser mais solto É isso Eu solto uma linha Verborrágica assim Que eu nem sei O que eu vou falar Mas o Yuri entende Mas o Yuri sabe Mas eu não sei O que eu vou falar Mas eu acho Às vezes eu acho Que o ato De começar a falar Mesmo sem saber O que você vai falar Te leva pra algum lugar Se você Se você não for um completo Uma múmia completa Se você começar a falar Às vezes te leva Pra algum lugar Entendeu? Sim E aí eu tento Lembrar de coisas Que eu penso Às vezes no dia a dia E jogar pra sempre Mas é isso que é maneiro É trocar ideia com amigo Entendeu? É uma parada Que eu acho Que a pandemia Deu muita saudade Eu acho Que o podcast Ele veio Num momento De pandemia Todo mundo tá Com saudade de alguém Todo mundo tá Com vontade de conversar Com alguém De estar no meio De uma conversa E o podcast Traz isso Entendeu? É até pras pessoas Teriam que falar Quando a gente começou Cara Sair de casa Era um puta livre Porque eu já tava Preso um tempo Passa Ver qualquer pessoa E conversar Era muito maneiro É pra caralho Eu acho que o podcast Também entrou num lugar Que os caras Querem sempre ir lá Pra falar alguma coisa Pra viralizar Uma ideia Uma ideia Ou então quer passar Uma mensagem Pra que a galera De casa chore Ou que ele chore É um saco E tem muito isso No podcast É um vírus Também foi isso Tanta gente Tá transando Com macaco Parece que sim Eu li em algum lugar E se eu li em algum lugar É verdade Caralho O cara já sabia Que tinha dado merda Galera Na época de eleição Não espalhe fake news Galera Vocês já transaram Com macaco Só É irresistível Sim Macaco prego sim Então cara Eu acho Assim meio Caraca E o macaco hidráulico Também O macaco hidráulico Já tá a ver Eu acho que isso é mentira Cara Toda doença Alguém transou Com macaco Fala sério Não Duas só Duas E tem um filme Que o macaco É que É a cura A epidemia Né Deschim Hoffman Meu irmão E vou te falar Ele faz um Muito bom Quando toma um negocinho Que pegam ele Ele faz Um ator Ele é pequenininho Bonitinho Igual aquele do Jim Carrey Mas eu vou te falar A gente tem No mundo Uma grande leva De atores macacos Muito bom O ator macaco Que fez aquela novela Que ele era pintor Na Globo Lembra? Ah eu lembro Que ele pintava Os quadros Era um macaco Que pintava Quadros Ah sim 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 Cubanacan Não era Pena Jaca? Não Não sei São tantos nomes horríveis Que é difícil lembrar O macaco Tu Elvis Também Tião Ele atuou durante muito tempo Foi governador do Rio Latino tinha um macaco também O Tu Elvis O macaco do Ross Ele fez um curto Com o David Lynch É mesmo É mesmo Será que o macaco Faz teste De elenco? Eu lembro que o Beto Carreiro Tinha um anjo Que ele levava no Google Verdade Que era maneiro pra caralho Acabou isso aí né Agora a galera Usa computação gráfica Pra não machucar os bichos É cruel Mas e se o macaco Corre desse a fama? É isso Um monte de macaco aí Desempregado Galera É tipo a tartaruga Ninguém quis saber Imagina alguém Alguém tira você de casa E fala Começa a atuar aí Joga uma câmera Na tua frente Tu tá relaxando Na floresta É que nem filme de cachorro O cara te joga Num estúdio de cinema Te explorando Cinco horas Te dando umas bananas Botando uma fralda em você Fazendo você dançar Pra cima e pra baixo Pular Deve ser horrível Pior que eu vi aquele filme Do Jordan Peele Nope Sabe esse novo Não Olhe Sim Ah sim Que tá no cinema aí Começa justamente assim Um seriado Que tem um macaco No elenco Só que o macaco Enlouquece Num certo dia de gravação E chacina Todo mundo Do elenco Do sitcom Que tá rolando Entendeu? É porque bicho selvagem É imprevisível Tinha uma mulher Nos Estados Unidos Que morava com o macaco Adotou um macaco E aí todo dia de noite Ela dava Whisky Pro macaco Ela tomava Whisky Dava pro macaco Um copo de whisky Fumava um cigarrinho Pro macaco Isso Zanax Remédio E aí um belo dia Ela falou Não vou dar Não vou dar pra você hoje Whisky O macaco arrancou A cara dela Caralho Arrancou e comeu A cara dela Claro Um bicho selvagem Cadê meu whisky Porra Isso aconteceu Cara Isso aconteceu Vamos tirar uma coisa Talvez não dê whisky Nem remédio Pro seu macaco Se puder Não transe com ele Também É algo que acontece Com o mundo É verdade Mas se você tiver Xanax Manda um e-mail Aqui pra esse e-mail Aparecer na tela Vixe silvestre Vixe silvestre é foda É Porque ter a arara em casa Essas coisas aí É foda Eu já falei isso No podcast Eu sempre quis ter um macaco Chamado John Kleber Porra E eu queria fazer Todas as minhas roupas Iguais Só que em miniatura Ele tá sempre vestido Igual eu É meu sonho Todo mundo tem um sonho Perfeito meu irmão Se você tem um chimpanzé Em casa e quiser doar Por favor Mas chimpanzé Acho que é muito agressivo Eu teria medo Não Se você der um whisky Enxanat não Eu fico de boa Tem que ter um bastante Whisky Enxanat Não pode faltar Não pode faltar Faltar é o problema O problema é faltar Aquele pequenininho eu teria Aquele do Ross Pequenininho é o pior Porque ele fica perto da tua cara É Ele morre de dedo Pra arrancar é moleza Pra arrancar ele só faz assim Ó O chimpanzé é muito forte Eu tenho medo Imagina É É muito mais forte do ser humano Isso E eles só comem fruta Eles só comem fruta Pra provar que é um mito São nossos parentes Distantes Se você acredita na evolução E não na mentira da bíblia Mas se você acredita na evolução Então a gente evoluiu dos macacos Se tu der um dadinho de tapioca Pra um chimpanzé Ele come? Claro Então ele não come só fruta Né brother Mas tapioca Não é carne Tapioca é fruta Tem pé de fruta Tapioca Não O que que é a tapioca mesmo? Desculpa Tapioca é É uma massa Fécula de mandioca Uma fécula de mandioca Então é planta Então o macaco pode comer isso Que foi o que eu acabei de falar E eu tava só confirmando Eu só queria uma confirmação Sim, é um macaco Aprendendo tanto nesse podcast Mas você acha que se botar um Fígado acebolado Pra um macaco Ele vai comer É cruel Se eu botar um bife pra uma vaca Talvez ela come Mas ela vai estar canibalizando outra vaca Né? Porque o cheiro é bom Mas você não vai fazer isso Porque é vacilo Whisca sachê Whisca sachê Pega um whisca sachê Bota no coisa com batata palha Manda teu gato vir Abre uma coca pra ele Que tu vai ver como ele vai comer aquilo com vontade É, whiskas, né? Beba whiskas Aquilo é crack pra gato, né? Esses sachêzinhos é tipo Você só não pode dar whiskas pra macaco É, porque senão eu arranca tua gato Aí eu já aprendi Eu tô ligado Eu tô ligado Aí, meu irmão Não dou mais mole Vou com balantar-me no zoológico Se soltar eu já faço aqui Já bando aqui pra ele Os macacos me veem e falam Caralho, olha quem chegou Eu vou chegar de água Agarefilet Os macacos tudo bom Eu vou arrancar a cara Eu vou arrancar a cara Pô, cara Olha, vocês são engraçados mesmo, hein? Podiam trabalhar com isso Mas é, legal O pessoal sempre fala que Os dois têm a mesma energia que a gente, cara Não tem mesmo Vocês são muito mais pra cima Vocês estão felizes com a vida, né? Você tá triste, Beto? Não, triste não Mas eu estou conformado A gente tava no outro A gente tava no estacionamento Agora o Bento falou Eu odeio os tempos de hoje Pra mim eu já tava morto É mesmo? Pra mim eu já tava morto Sabe o que foi foda? Em silêncio E não, ele não fez um Ele demorou dez segundos pra fazer isso Ele tava no silêncio de uma hora E a gente assim Caralho Por que que o Bento Isso é só uma expressão Sabe? Tipo assim Quando alguém tá falando muito Você fala Ai, caralho Alguém me mata Não quero que ninguém me mate Eu só tipo Ai, quero sair da situação Mas talvez você não falasse Com uma facada na barriga Bem aqui Não, não falei Alguém dá um tiro na minha cabeça Irmão Alguém na hora assim Porra, eu tô doido pra dar o tiro Na cabeça de alguém E alguém escuta aí Você fala É Deus mandando Só pode ser uma resposta Não, mas já é só uma expressão A audiência deles é grande Talvez alguém que esteja assistindo Vê Não Até teve um caso nos Estados Unidos Olha, famoso De uma garota Que o namorado dela Queria se matar E aí ela ficou falando Se mata, se mata, se mata Se mata mesmo Por que que você não faz isso? O cara foi e se matou E aí as pessoas julgaram ela A partir disso Que ela incentivou ele a se matar Ele não teria feito isso Se ela não ficasse falando Mas isso é mentira É só se eu tirar esse som aqui Ficar falando Abote, bate com esse copo aí Na tua cabeça Bate mesmo Sou muito influenciado Sou muito influenciado Me desculpa É culpa da gente É uma boa Mas tudo bem Eu falei assim Só no contexto geral Que às vezes a época Que a gente é mais velho Um pouco Eu já vindo Nasci nos anos 80 Porra, meu irmão Eu sei que a gente não está Na mesma categoria É o primeiro milênio, cara É o primeiro Primeira geração de milênio E às vezes é difícil Para mim um pouco A mudança Sei lá, muito Mas eu sinto que Aqui no Rio É mais uma coisa Mais São Paulo Às vezes Eu sinto que esses fenômenos Tipo Não é seu lugar de fala Como é que é o outro Também Você também Explaining Como é que é Também outra coisa Você é um Faria Limer Faria Limer Essas coisas Se tivesse essas pessoas aqui Elas iam ser assassinadas Primeiro É Primeiro eu faria Limer Botasse o pé na rua Ia chegar Para o traficante Você também Explaining É verdade Acabou, cara Não tem mais conversa É afichador Rio de Janeiro É afichador Boa Eu gostava tanto de você Infelimento Eu vou ter que matar E aí As eleições estão chegando Né, galera Olha, ele é candidato A deputado federal Eu sou candidato A deputado federal Olha, que derada, cara Tô vindo aí Tô querendo mudar, né, cara Bebedouro em cada praça pública A gente tem um quadro novo Do Beryl Podcast Que é assim Você tem que escolher Um pra matar Não Um pra transar E um pra votar Bolsonaro e Lula Porra Só tem duas opções Um pra votar e um pra transar Eu transaria Isso aí vai ser tudo Portado, galera Ah, droga Não, pode Vamos deixar Eu transaria com o Bolsonaro Mas só pra botar Num cuivinho dele Não, eu só ia Só ia perguntar Que é Vocês trabalham Num lugar super esquerdista E vão votar Na direita, né Tô brincando Vamos votar Com essa mão direita Aqui, ó Não, tô brincando Vamos mudar Vamos mudar Esse assunto E aí, como é que tá aqui O Porto? Tá legal? Como é que vocês começaram A carreira de vocês? Não, mas se a gente tava falando Aquele cara entrou mesmo Pra política Que a gente tava falando Outro dia lá O da Dilma Que fazia a imitação da Dilma Gustavo Mendes Elisa Sanches Elisa Sanches Elisa Sanches O Malão nunca se candidatou? Não O Kiri Bengala se candidatou Grande comediante O Kiri Bengala queria ser candidato A senador Mas não aprovaram a candidatura Cara, eu fico achando que A galera que é só pegar É esses 30 pau por mês, né Que você ganha, né 30 pau? É, 35 O Grito Meritiense Pelo Rio de Janeiro É o Neném do Tapete Deputado Federal Feito pela saúde E pela educação É orgulho lá de São João É o Neném do Tapete O meu voto Para essa eleição É o Neném Ele é o Neném Do Tapete Rei, rei, rei Para deputado federal Eu Eu Ele é E tá mil por mês Quem é esse? Essa música é de quem? É dele É candidato mesmo Ele tá vindo por uma coligação Juntos pelo Neném do Tapete PT, PMDB, PCC, PTT, PDT, PP, Neném, PMEB PME Péricles é a música E pede Exame Papa Nicolau Qual a proposta de governo? Bebedouro É Na praça pública Ele é deputado federal Só de uma cidade É É o primeiro É o primeiro E cada praça vai ter um bebedouro Maneiro E acabou É só isso Não, nossa caixão Que é isso Eu já praço Não tem muita praça É bebedouro pra caralho E praça pra caralho lá E também vai ter um negócio assim É Vamos mudar também Ônibus não se chama mais assim Ônibus tem que fazer assim, ó Pra ele parar Porque eu acho que assim é melhor Entendeu? Tu vai mudar Tu não pode fazer isso Posso Eu sou deputado federal Vai mudar o jeito que as pessoas chamam ônibus? Posso Como é que você vai fiscalizar? É Eu tenho uma galera Que pode fazer isso Ó Passei assim, ônibus Passou direto Não é pra reclamar, hein Certo? É isso aqui, ó Entendi Passou porque até te protege do sol Tem senhoras que não enxergam ônibus Tem senhoras que só pegam ônibus Pela cor Minha mãe Minha mãe pegava ônibus só pela cor Trocou de cola Ficou uma hora no ponto Não passa mais aqui Eu me lembro quando às vezes Nenhum ônibus parava Quando eu pegava ônibus E às vezes eu fazia um sinal Um ônibus estava na outra pista O cara O cara fazia uma Jogava o ônibus em cima de todo Esse resolveu parar mesmo Esse precisava te levar Caralho, cara E eu gosto que tem os negócios Se você quer ônibus da frente É assim Se você quer ônibus de trás Você faz assim, ó E eles entendem É Mas eles estão todo dia Trabalhando com isso Já há muitos anos Eu também estou pegando ônibus Todo dia Então eles já se conhecem Porque eu acho tão legal A comunicação de ônibus Quando um passa perto do outro Faz Olha, eu sempre falei isso Isso não é foda Caralho, cara E os caras entendem Entendem E eles são foda Eles são o Toretto e o Paul Walker Motorizados em públicos Eu gosto daquele cara que tem estilo Que tem bandeira na cabine dele Do Flamengo Que anda com um radinho só pra ele Isso aí, isso aí Peito aberto Toalhinha do lado Óculos escuros Você dá bom Não, eu já vi Coens Eu já vi, porra Já vi mulher segurando o bebê Capotar pra frente Cara, dando uma freada Com tudo, cara Eu já vi, olha O cara estourou o vidro traseiro Numa época E um cara estava dormindo Estourou na cara dele O vidro traseiro E o cara saiu com a cara Cheia de sangue, assim E o motorista assim Ô, desculpa, meu amigo E o cara saiu Era uma época que não tinha Muito celular ainda Essas paradas, entendeu Eu vi isso já Eu moro e tá dormindo, meu amigo Desculpa, parceiro Esse cara saindo com a cara Ensanguentado Mas é a parada A parada de eleição Que eu acho muito ridícula Não a sua Mas essas musiquinhas São muito escuros Eu me lembro Eu me lembro do Sérgio Cabral Que tocava aqui na minha época Pra ficar legal É A gente quer o melhor Sérgio Cabral Pra ficar legal É Eu só me lembro dessa parte Tem alguma coisa Com o Sérgio Cabral Que é a terceira vez Você tá cantando Só eu tenho Tá preso Na prisão federal Não tá Tá Comendo lagos Que é melhor Que é meu apartamento Provavelmente, cara Comendo lagos Jogando Playstation Sérgio Cabral Justiça foi feita Tá laçada, né Pra ele tá bom Domingo até tarde Jogando videogame O negócio é ser governador Fazer merda E ir preso Pra se aposentar cedo E vocês são casados? Sim Nós dois Eu sou casado com ele É A gente tem cartório Registrando cartório Conhecendo firma Mas é Não, você é casado com alguém? Tá Tá, não Com ele Não, fala a verdade Vocês são Você tá namorado Casado Eu sou solteiro Eu sou solteiro Eu também Solteiro? Sim, sim Entendi Mas por opção Por opção Dos outros Não, vai Só de curiosidade Só queria saber Se vocês namoravam Você namora? Agora não Tô solteiro Não, tu bom Vocês dois namoram? Não, não Terminou esse relacionamento Mas é quase um namoro, né Tu namora? Tirando sexo Mas também A gente terminou A gente terminou A gente começou o podcast Acho que as duas namoradas Que a gente falou Não aguento mais Liga, a gente Foi a mesma coisa Caralho Alô, galera Que quer pensar em podcast Todo mundo solteiro, hein É mesmo E não é bom não, hein Chora, Bessa Tem umas músicas Que não dá pra ouvir Ah, é foda Vem nome e sobrenome Na cabeça Ela falou pra mim Desde que você começou Esse podcast com o Bento Você tá pior Nossa Não, é porque Às vezes vocês não sentem Que quando você convive muito Com a pessoa Você começa Involuntariamente a adotar Uns traços de personalidade Da pessoa que você convive muito Você se parece Com as pessoas Não tem isso? Eu tô começando A falar com a língua presa E eu tô dizendo Com uma força, meu irmão Exagerado Talvez não essas coisas Assim mais Mas alguma coisa Que as pessoas Um jeito de comportar Que às vezes Um jeito que a pessoa fala Particularmente Eu vim pro Rio de Janeiro Postei foto sem camisa já Eu não fico gostando Foto sem camisa toda hora Não, é só as vezes Olha o Instagram dele Contem Conta se tem E essa história Que tu come pizza Pelado Falou sem camisa Isso é uma heresia, galera Eu vou te falar Eu contei que às vezes Quem fuma Baseado Às vezes A gente não fuma Isso aí, tô ligado Vai, olha, é legal Mas quem fuma Às vezes Não deixa aqueles meteoros Caírem Fura a blusa toda E às vezes Quando eu tô comendo Não isso Que é tranquilo De comer coisa com molho Porra, eu já tô cansado De cair um molho Que nunca sai na minha blusa Aí eu vou comer Às vezes uma pizza E não é sempre Mas às vezes Eu tiro a roupa Pra eu não Sujar Todas as minhas blusas Brancas Têm uma marca De ketchup Se um dia uma blusa Já veio de fábrica Com marca de ketchup Eu vou comprar Porque realmente Galera, isso é uma boa ideia Já vem umas Uma moto de vez Quando chega lá em casa Com uma calabresazinha Aqui, ó Endurada Mas isso é de propósito Porque eu sinto fome Às vezes Que isso Tô guardando pra depois Três em três horas Tem que alimentar Pra gente ficar Mas ter bem adiante É, então Mas assim Na real Eu queria muito um dia Experimentar essa teoria Pra ver se é bom Se funciona Acho que vocês não Têm o perfil não De quem faria Comer pizza pelada? É É uma coisa pra gente Que tá mais Sabe Bem resolvida Com a vida Olha, eu vou te falar Eu não tô não Então come de blusa Mas eu super Eu vou te falar Eu super toparia Um dia Será? A gente pode um dia Eu vou te falar Quando você tá em casa Com os amigos Você não tira a blusa E come normal? Ou todo mundo come de blusa? Depende do amigo Depende do amigo É Eu tiro a blusa Às vezes Fico na casa De um amigo Mas é Pra ficar com Não tem nada sexual Bom Ele já foi na tua casa? Pior que não, né? Na nova não Na nova não Mas na velha já Eu não tiro a blusa Eu não tiro a blusa No carro Eu não tiro a blusa Em todos os lugares Mas que tempo é esse De encher a blusa Que calor é esse? Que coisa é essa Que tu sente De encher a blusa? Eu não gosto De estar livre Eu não gosto É apertado Tá calor, né? Quero encher a blusa Quero deixar o corpo Me respirar um pouco Mago dele Não é Eu já fui super gordo Também Mas mesmo assim Eu gostava de tirar a blusa E quando eu era gordo Era pra É porque a gente A gente é gordo Desde criança A gente aprende Que tem que fazer Tudo com camisa Gordo desde criança Faz tudo de camisa Faz tudo de camisa Gordo desde criança Tem vergonha de tirar a camisa Pra tudo Gordo desde criança Os 12 anos já pesavam 80 quilos Gordo desde criança Isso é verdade Episódio de hoje Gordo desde criança Eu era gordo desde criança E aí gordo desde criança E aí gordo desde criança Gordo desde criança Galera Galera Vocês não são exatamente gordos Não? Não Eu acho que tem uma exatividade Vocês estão em cima Acima do peso É Você acha que a gente é quantos por cento gordos Eu acho que vocês Você poderia perder uns Então eu tô assim Calma Cada caso é um caso Cada caso é um caso Analisa o dele Uns 20, 15 E eu? Uns 10 Eu? Uns 10, 7 10 a 7 10 a 7 O meu 20 a 15 É o dobro É o dobro Mas é porque Esse programa você devia fazer no Multifocas Isso mais Mas eu vou dizer Uma medida certa Uma medida certa Vocês dois estão ótimos Sem hipocrisia Pois é Eu pai ia de comer pão Tô comendo só salgado Pão é um problema Salgado funciona É, pão apesar de ser a parada mais deliciosa do mundo É a mais É uma das que mais inflama o organismo É verdade Farinha e pão Isso aqui é informação Isso aqui tá inchado assim Isso é inflamado Isso é informação Isso aí eu tomo um anti-inflamatório e perco 10 quilos Mas galera Tudo é um biotipo Ninguém tem que seguir uma Barulho Caralho meu irmão Calma aí Calma aí Cara, esse cara é o mais marrento daqui Eu não tô entendendo, bro O que tá rolando? O que é que tá rolando? Meu Deus Meu Deus do céu Fá ficar legal Vamos levar a liga A Marimum tá trabalhando aqui A Marimum A Marimum Coisa linda E aí muita gente diz que O precursor da nova onda de humor no Brasil Foi o Porta dos Fundos, né? Mas tem uma outra galera que diz que foi a MTV, né? Sim Com o Emerson e o Renato Com a MTV Mas eu concordo que foi a MTV Eu concordo que foi a MTV Acho que Marcos Mion, inclusive, hoje Covermation É um dos maiores comediantes do Brasil Que se tornou o... Apresentador de programa Tornou o... É verdade, verdade É verdade É verdade É verdade É verdade Mas não pode esquecer que o João Gordo também era muito engraçado, né? João Gordo era engraçado Pena que foi na época que todo mundo odeia televisão Mas emagreceu, perdeu a graça João Gordo emagreceu? Não Ah, bom Mas ele é vegetariano agora, vegano, né? Pois é, isso é que é foda pra mim Eu já fui vegano durante um mês Fiquei vivido Como foi? Foi terrível, mas foi bom Tu não sente pena nos animais, né? Dá cansaço É uma mentira descabrosa Olha só, banana, banana Eu estava transando com uma vegana Eu quero que a gente continue com essa mentira Então tá bom Tá bom? Sou vegano um mês Ele passou um mês, vegano Isso Mas você passou mesmo um mês vegano? Passei, passei Ou semi-vegano? Semi-vegano Porque tinha dia que eu comia um negócio, um frango Porque eu não aguentava de força Salsicha Mas tofu Eu comi coisas novas Que eu gostei Só quase que eu não trabalho Foi uma fuga de chão Fuga de chão vegano De plantar Mas fala a verdade Você tentou algum? Tentei, tentei Eu fui em restaurante vegano Mas o que? Uma semana? Alguns dias? Cara, eu entrei alguns dias Mas deixa eu te falar Eu experimentei coisas boas Porém não eram coisas que eu comeria sempre Porque a gente já está viciadão em carne Tem que ter uma proteína, sabe? E eu acho que essa parte mais... É só comer hora pronobis Mas o que eu nem senti falta foi queijo Acho que as pessoas não respeitam, cara É tão mais que tenha sido a cabeça de alguém É Porque se não for... Eu acho que as pessoas não respeitam Alguém deu um tiro abafado assim Dentro de um... De um... Edredom Tum! É Faz parte, faz parte Às vezes eu acho que a galera não respeita só os alimentos, entendeu? O cara vai na chascaria e fala Põe aí a picanha Aí, não, não, não Tá mal passado Joga no lixo e traz outra É, não pode Isso aí é meio... Ele tá falando dele mesmo Eu não faço isso Eu fiz um juramento pra Deus Se alguém acredita aí Eu não sei, mas eu acredito Depolaridade funciona Ele começou falando mal da Bíblia Galera, eu sou crente em Deus Mas não nas instituições humanas Tipo, igrejas, né? Que usam o nome de Deus E segue firme no que você criou Mas aí eu fiz uma promessa Menos se você for da igreja do Tom Cruise Aí eu já acho Acreditar em ET Eu acredito em ET Não sabe Eu já esperava Eu já esperava Não sabe Tem a sintologia Tem em São Paulo Tem? Eu vi a igreja gigante lá Vocês sabiam que o Tom Cruise O John Travolta E alguns outros Que fazem parte da sintologia Tem direito a matar Pessoas É mesmo? E eles ligam pra sintologia Eles limpam o ambiente Tipo, ele assassina alguém sem querer Tá aqui Mas tem que ser sem querer? Não O Alec Baldwin deu azar, então Mas ele não é sintologia O Baldwin Ele é ou é, cara? Ele não é Mas os outros são, cara E aí falaram Não sei se você procede, né? Mas que eles Igual o 007 Tu leu em algum lugar, né? Não, não É É um podcast Tem uma mulher Atriz Chamada Lea Remini Que sai Foi da sintologia Há muito tempo E saiu da sintologia Ela tá até no Instagram Fazer um sitcom engraçado E ela passa a vida Expondo a sintologia E como é que funciona Os bastidores e tal Meu, é matar ela Eles têm direito de matar Não Não, é assim É mesmo É mesmo Caralho, seria Olha só Pela a boca Pá, morreu Limparam É mesmo E aí se eles têm Caralho Vocês têm religião ou não? Cientologia Olha, eu não sabia não Mas a minha família Inclusive, presta a atenção O que vocês estão falando aí A minha família Eu sem querer descobri Que a minha família Trabalha na cientologia, parceiro Que doideira E eu pensando Que era algo errado Mas é religião Bom saber Você é de qual religião? Eu sou cristão Miliciânica Ele é cristão miliciânico Ele é católico miliciânico romano Isso Isso Calcão É, mas vocês A galera não é Eu não sei É, tá foda Eu te entendi Tanto a menos Você queria chegar com isso Os meus assuntos são muito É Pode ir mesmo Não vai A gente tem Quer falar de arma Sempre há morte O macaco arrancando a cara de alguém Eu sabia que tinha uma mulher Que dava uísque Para um revólver Olha Teve um dia que ela não tinha mais uísque Sabe o que o que o revólver fez? Chamou um macaco Para arrancar a cara dela É verdade O uísquito Minha mãe mandou No zap? No grupo da família Minha mãe Galera, toma cuidado Com o macaco e uísque, hein Aí aqui, ó Pessoa Satality Minha mãe uma vez Me mandou uma mensagem Dizendo que tinha que ficar pelado Na varanda Porque um satélite Ia passar uma onda De infravermelho E ultravioleta Que ia limpar O corpo de várias doenças E você ficou? Não, mas ela ficou Tua mãe? Foi, ficou Na varanda da casa dela Pelada? Pelada E limpou? Não sei Ela teve xícungunha Depois, então não Ela teve xícungunha? É verdade É, acho que Acho que essa coisa Não tava inclusa, não Algumas coisas Tinha que ver a bula O pessoal do marketing Do xícungunha Tava foda Falou Galera, não tô comendo ninguém Tô picando ninguém Calma aí Manda esse fake newsinho aqui Daqui a pouco Todos os xícungunhas Do universo Se juntaram Num só E mordeu Todas as mães de Maceió Caralho Será que foi isso? Foi isso Eu vi escrito também Tô ouvindo podcast Vocês São amigos Na vida real também? Eu e ele não Eu ia dizer sim Mas acabamos de terminar Um grande amizade agora Sem saber Mas vocês saem Pra beber cerveja Juntos? Cara Não Nada? Vocês não saem extra daqui? A gente Porque a gente mora no mesmo prédio Eu só subo Vocês ficam toda hora Um na casa do outro? É O tempo inteiro O tempo inteiro E tem um outro O nosso filho Vocês não acabam brigando, não? Não A gente não briga Só sai na porrada Tem um filho? Tem um filho Um filho chamado Wagner Montes Que é apresentador Já faleceu Wagner Montes? Era o nosso filho O que tinha uma perna, né? Isso Mas ele tinha as duas, sabia? Era marketing Mentira Ele tinha duas Ele é bobo, nada Foi o pessoal do marketing Que depois migrou pro chikungunya Que fez a perna A mesma galera Eles tem o walkie talk, cara É, a gente se comunica pro walkie talk Ah, vocês falaram isso Mas Mas a gente se vê bastante Mas o walkie talk é pra quê? Do celular? Tá me dando a mesma Mas é maneiro É, porra Anos 90 Walkie talk Vai dizer que tu não queria ter um walkie talk? Entra aqui Entra aqui, walkie talk Faz walkie talk Vocês são saudosistas dos anos 90? Não Às vezes eu acho que eu sou meio saudosista demais dos anos 80, cara Eu acho que os anos 80 eram muito legais O que é que tem de legal nos anos 80? Filme Mas isso tem até hoje É Daí não parou lá não Se tu ligar no Telecine É que já tá passando Inclusive os filmes dos anos 80 existem hoje É verdade Pode ver qualquer momento É mais fácil de ver hoje em dia que nos anos 80 E hoje Hoje é melhor do que os anos 80 Porque hoje tem o filme dos anos 80 E o filme dos anos 90 E o dos anos 2000 E o dos anos 2010 E o dos anos 2020 Videogame dos anos 80 Também eu achava que era mais honesto Eu acho que as coisas tinham mais alma Os diálogos, tudo era mais genuíno Tinha mais alma Hoje tudo parece meio mecânico e sem coração Tava mais podcast nos anos 80 Podcast não tinha, né? Tinha nos anos 80 Programa de rádio É, programa de rádio adorável Acho que o Howard Stern é meio que o primeiro podcast, né? Se for pensar Tu lembra desse cara? Não Fazia umas entrevistas longaças também, assim, de uma hora É, no rádio Que era no rádio Mas vocês agora falam de anos 90 já Anos 80 e pra agora, 90, eu comparo muito assim Os Trapalhões Filme dos Trapalhões daquela época com o Didi e a luz azul Hum? Hum? É bom Essa comparação? É E hoje em dia, pra você ver Nessa época tinha esse filme Hoje em dia tem um cara Querendo expor a negatividade dos Trapalhões, entendeu? Com o livro Eu já vi Caralho! É o cara do Beto Carreiro? É um cara que já foi até no nosso podcast Ah, ele já foi? Pra falar Toda hora ele vai lançar esse livro Falando que Documentário Que o seu podcast é chamado de Doutor Renato Ele é meio birudo, esse cara? Esse? Não Meio obcecado, né? Eu acho, né? O cara quer muito isso É, tipo, ele quer vive, né? E o Didi tá lá Deixa aí, tá dançando Tá trancado O Didi tá aqui todo dia Fazendo uma meróbica dele Entendeu? Que é um cara ativo, pô É, cara Verdade O Didi já era velho Quando eu era O Didi sempre foi velho, né? Sempre foi Mas eu acho lindo o Didi com as roupinhas da Baal É verdade Bolsinha de lado Gorrinhozinho assim Gorrinhozinho O Didi Tu tá vestido de Didi, caralho E tu tá vestido de balão da Lei Seca E agora? Não, eu tô Didi no Cris Rejetor Didi no Cris Rejetor Eu falo, pessoal Vou beijar aqui a mão do Cris Rejetor O que que foi isso, né? Eu sempre penso nisso Foi foda Foi foda O que que é isso? Mas eu acho que assim Ele era tão pica na época Ele falava assim Didi, que é foda O que que tu quer a gente arrumar pra tu? Mas você é doutor Renato Doutor Didi Eu lembro de ver isso ao vivo Foi maior comoção Foi, cara Imagina, qualquer outro país Um comediante vai beijar a mão Mas olha a merda aqui, ó Olha a merda aqui, ó Vou beijar Olha a merda É, ele tava pendurando Eu queria ver o que que acontecia Isso é fé, né, cara? Fé, cara Quis beijar a mão do Cris Tem fé, né? Mas eu acho que isso não representa nada, né? Isso é só uma firula meio circense Mas eu beijaria o lado esquerdo Se assim, foi direito Não foi que ele beijou? Foi no Fausto, não Foi no Fausto, não Foi no direito que ele beijou Foi a direita ou a esquerda? Eu não lembro Não lembro Mas faz algum tempo Mas seria maneiro assim Se ele voltasse Ou se outra pessoa voltasse E beijasse o outro A filha dele voltasse A filha dele voltasse E beijasse a outra mão Verdade Eu acho que tem que rolar isso Por quê? Porque no Rio é dois beijinhos, né, brother? E aí ele só deu só um Aí o Cris já ficou meio porra Mas foi na mão Então, benção Foi uma benção Foi uma benção que ele pediu É, uma época eu só achava o vacilo Que ele tinha feito com o Dedé, né? Meio, né? Pra você é doutor Manfred Santana Ele meio que deixou ele pra escanteio Uma época, né? Foi fazer comando maluco, né? Foi o Beto Carreiro que salvou ele Foi O Dedé O Dedé O Dedé virou... Acho que não custava nada Ele botar o Dedé lá junto dele, né? Mas agora eles estão de volta juntos Mas agora, né? Pô, mas agora... Voltaram hoje? No sarcófago? Ah, eu tô brincando Vocês fizeram saltimbancos O filme saltimbancos Ninguém viu, né? Só eu que gosto Eu vi, não, eu vi saltimbancos Mas o novo agora O Dedé, isso, muito legal Mas estão muito velhinhos Então o coronete já estão bem velhinho pra fazer velhinho Já estão velhos pra interpretar velho E o Didi sempre ali, né? O Didi, poxa... Aliás, falando em velhos Você compra esses filmes de ação Que o Stallone faz O Schwarzenegger Já velho Então... Já velho não Eu gostei dos mercenários Não, mas esses com mercenários Já é mais... Já tem o que hoje? É, mercenários já tem uns 10 Em mercenários eles só tinham 60 anos Pô, eles tinham 17, galera Eles tinham 17 nessa época Não, mas esse foi bom Com 60 anos ainda dá E tem o Jason Stett Tem um monte O Stallone tem 73 anos Caralho O Stallone... O Schwarzenegger é 73 também Agora, o irlandês Que tentaram botar o Robert De Niro e o Joe Patti De 40 Mais novo Mais novo ficou estranho É Ficou legal, beleza O filme é maneiro, mas... Mas se os caras fizeram... Eles pegaram as mesmas cenas E colocaram o deepfake Ficou perfeito Ficou bem melhor, né? Porque ficou mais trato E os caras ficaram meio que... Parece de borracha a cara das pessoas Parece que eles ficam com uma cara meio falsa Mas fizeram um deepfake agora em Pantanal Na novela Pantanal Que o véio do Rio Antigo Que era o Claudio Marzo Aparecia pra o véio do Rio Novo Que é o Osmar Prado E ficou muito bem feito Caralho, que foda É, ficou bem feito mesmo? Ficou bem feito mesmo, de verdade Caramba Gostei, porque pegaram uma cena Na verdade, pegaram uma cena do Claudio Marzo Em outra novela E botaram, tipo, a cara dele assim Se mexendo Como tava se mexendo na outra novela Será que a gente tá com deepfake agora? Pode ter Já viu do Tom Cruise? A gente não tem nem editor Já viu um do Tom Cruise? É perfeito Você viu o Jordan Peele Fazendo um deepfake do Barack Obama? Não Porque o Jordan Peele imita o Barack Obama Não via E aí fizeram um deepfake dele E ele com a voz do Obama I am the president of Obama E tipo, perfeito pra caralho Foi esse deepfake Foi o que aconteceu com o Dória, né? Naquele vídeo Mas o deepfake era um... Foi deepfake Qual cabeça? Foi deepfake, galera Foi deepfake? Você é... Foi deepfake De qual cabeça? Você quer... Você quer fazer uma imitação sua Pra eles colocarem um deepfake depois? Tipo, qual é a minha imitação boa? Ah, não sei, amor Que você sabe fazer bem Porra, meu irmão Você sabe fazer Só sem fazer o Scooby-Doo Faz Salsicha Boa Fantasma Essa vai ser boa Essa é uma muito boa Pra aplicar o deepfake Vai funcionar Essa é boa Faz outra agora Biscoitos e Scooby-Doo Mais um agora Deixa eu ver Tem o Schwarzenegger também Cadê? Inglês, né? Deixa eu ver Get down Now Get to the chopper É Como é que é? Outra? Get out Get out of here É É É Como é que é? Get to the chopper Acabou, cara Eu sei umas frases Deixa eu ver Outra, vai Outro atuar Sean Connery Lembra desse cara? Sim Sean Connery Your best Losers Always Vai Caralho Olha aí Os caras nem sabem Porra que foda Olha, o Sean Connery O James Bond Porra James Bond O O O O Americano Já viu aquele filme A Rocha Com o Nicolas Cage Não O A Rocha Com o Thierry Isso Esse é bom pra caralho E com o Pablo Eu sei imitar o Robert De Niro Vai É? É Olha só O rosto Vai lá É Isso É Little bit Little bit Little bit Viu? Muito bom Tu sabe imitar quem? Tu sabe imitar quem, Yuri? Imita alguém aí Porra Olha eu Muito bom, cara Legal, legal, legal E estrangeiro É legal esse imitar só de estrangeiro Ele só imitou estrangeiro Deixa eu ver quem eu vou imitar Hey, 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 Adrian Olha, o que é o estalão? Eu sou imitar o Trump I am the very best president of United States of America Olha, eu sei imitar o Morgan Freeman Cadê? Vai lá Come on, baby I ain't God He moved in Kerry Uau Muito bom Então a gente Caramba Olha Difícil, mas eu tive que assistir muito filme dele Sim E peguei no timbre Porra, mais brasileiro eu acho que eu sabia Imitar alguém Aquele cara Bozina Venha Se dá aí, eu já vi o quê? Bozina 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 Olha, não Porcina Porcina O Sassá Mutema Porcina Bozina Chacoalhava Ou tô errado Tô certo ou tô errado Ele sabe imitar Não é que ele não sabe É o Lima do Arte José Vilker José Vilker O Lima do é da família Arte, né? O Lima do É o Lima do da família Arte Aí tem a Regina A Débora Tem a Paloma E a Débora Nossa, a Regina do Arte é como se a sociedade tivesse decidido que ela morreu, né? É, o nome dela é Regina É, o nome dela é Regina do Regina do É porque o sobrenome dela é só Arte É Aí é Regina do Arte É que nem Inês Brasil Que o nome dela é Inês Bra Da família Zil É igual o Jontra, né? Jontra Na família Volta Isso é óbvio Não, é sério É claro que não é É que nem o Neila Na família Torra Quando a pessoa fica muito séria Eu sei que é mentira Mas por exemplo Tem uma atriscla Atriscla O Diagimenes Faleceu agora recentemente O nome dela é atriscla Nossa Minha cabeça já tá Caraca A gente entrou dentro da cabeça do Bento É, eu tava tentando Mas eu entendi Tem uma separação, na verdade É outra parte É o Bento rir Teriam coragem de matar alguém? A família Beira Teria Qual a situação? Como é isso aí, meu pessoal? Se a gente teria coragem de matar alguém? Não Eu mataria Quem? Duas pessoas de outro podcast Galera, mas eu falei assim Não é assim Numa situação de tensão, né? Não aleatoriamente Sim Chegar aqui Eu te dou uma facada Morreu É um óculos Meu Deus Eu senti a dor Eu senti a dor da facada Você já assistiu um negócio chamado The Push? Não The Push Alguém me falou isso Que é o seguinte Tipo O Dan Brown É Dan Brown, né o nome do cara? Esse é um escritor, né? Não, então não é ele, não É um cara É outro cara Mano Brown Mano Brown Não Ou Carlinhos Brown Alguma coisa com o Brown Que ele é um cara É um mentalista Aí o que é que ele faz? Ele Pega uma pessoa Finge que tá contratando uma pessoa Pra trabalhar de garçom numa festa E todas as pessoas da festa São atores E aí ele começa a fazer Todos os atores Tentar manipular essa pessoa Pra no final Ela cometer um homicídio Porra Então ele O garçom chega na festa E quando chega na festa O véio Que é o dono da festa Morre Tem um ataque Na verdade Aí o cara O cara que tá apresentando a festa Pra ele Fala Porra Nós temos que esconder esse corpo aqui Porque senão a festa vai ser um fracasso É um leilão beneficente Aí o cara Que não tem nada a ver com a história Já ajuda a esconder o corpo Caramba E aí depois o cara Eles avisam que o cara não poderia ver Só que o cara acorda E aí o cara vai e fala Não, agora a gente precisa matar ele Porque a gente já inventou essa mentira E aí tipo Acontece um monte Tô resumindo pra caralho Mas acontece um monte de coisa Caramba E o final Se chama The Push Porque no final O véio tá meio que Baleado assim Sabe? Na cabeça Levou porrada e tal Um monte de coisa E ele tá assim No parapeito de um prédio E o cara que tá com você Fala E aí Empurra ele Mata ele aí definitivamente E aí eu não vou dizer o final Agora tu vai dizer Vai induzindo o cara Na extrema Mas é um cara só Ou são vários? Então A conta Ele Eu acho que são Três ou dois episódios São duas pessoas diferentes Mas ele roda a mesma situação Com algumas pessoas diferentes Pra ver o comportamento delas Né? A situação Cara É muito foda isso Caralho Faz esse contrato aí Porra Maneiro esse programa Muito legal Pra você ver o comportamento humano Porque é muito fácil Vira e mexe Você fala alguma coisa Pra pessoa Tipo Cara Eu fui num supermercado E o cara me empurrou Aí o outro fala Se fosse comigo Eu dava um soco na cara Um chute no saco Darren Brown O nome do cara É Darren Brown A parte que é da família Brown É É a parte do Carlinhos Mas você só sabe saber O que vai acontecer O que você faria na situação Às vezes Em alguma situação Só se você passar por ela Mas é verdade Por isso que tem aquele negócio A síndrome da descenda da escada Que é quando você discute com alguém E você tá descendo da escada E lembra Putz, era pra eu ter falado isso É sempre quando você tá descendo Sabe Então é essa parada de Tem muita gente Você falou uma coisa Muita gente falou assim Ah se fosse eu Eu faria dessa forma E caralho Não brother Eu odeio gente Que quando você tá falando alguma coisa Fala isso Porque você não sabe Tipo assim Se um cara vem assaltar Eu vou te matar Nessa hora Põe uma pessoa Numa situação de pressão Você vai saber Não, você vai saber Você vai saber quem é Exatamente Você vai saber quem é essa pessoa Porque ou eu posso falar Não, o que você tá fazendo Calma Eu posso empurrar o Yuri pra frente Vazar, entendeu Posso começar a chorar Desesperado Você não sabe Como é que vai ser o seu comportamento Mas você acha que Em alguma situação Você mataria alguém? Pô, em várias Não só uma Como em várias situações diferentes A gente fez um teste De psicopata O Bento deu 8 de 10 Mas não vai sair matando ninguém Até porque Eu não quero ser preso Nem nada Mas eu vou te falar Claro Se você ver alguém Torturando o seu cachorro Ou seu bicho de estimação Você chega na hora Você não vai fazer nada Não? Ah, dá um tempo Cara É sério Por favor Você chega na sua casa E tá um cara transando Com o seu macaco Aí eu vou falar Era pra ter dado pouco isso Aí eu dou uma camisinha Pra esse porra Mas é Algumas situações Desse tipo Assim, né? Que é Porra Né? Olha que alguém Você pega alguém Fazendo uma coisa horrível Você pega no flagra Às vezes você não Os caras não tem que me tirar De cima Eu acho que Eu pareço calmo Mas Não sou muito calmo Agora você vai fazer exatamente O que ele falou Que ele não gosta Ele vai matar Ele vai matar alguém Ele vai matar alguém Hoje ainda E tomara que seja Tomara Aquele cara Pedrinho Matador Ele não tem um podcast O cara matou Mais de 800 mil pessoas Ele foi no podcast Ele tem um Eu acho Não, ele foi em um Ele foi em um Ele tem um canal de YouTube Aí a galera ficou fã dele Ele ensina Ele faz assim Como matar alguém E se você quiser saber Como esconder o seu homicídio Clica aqui Ciclologia.com Ele tem uma parada A boca fala assim É verdade que você Comeu o coração do seu pai Aí eu vi aquilo assim Ele falou Não, não, não Eu falei Ah, ele Eu mastiguei e cuspi Caralho Ele é um homem bom Se ele fosse ruim Ele engolia Tem que ter princípios Então, sei lá Eu vou te falar Tem uma pergunta Que eu sempre faço Um cara na guerra Um cara na guerra O cara participou da guerra Ele volta pra casa Ele é condecorado Porque ele abateu Sei lá Guerra da Ucrânia O cara vem pra casa Ou a guerra Sei lá Segunda guerra mundial Ele veio pra casa Condecorado Porque ele abateu 20 soldados Do outro exército Quer dizer Ele assassinou 20 pessoas Mas só que ele é um herói Então ele não é um assassino Mas se alguém mata 20 pessoas aleatoriamente Ele é um assassino É meio estranho A linha que define O que é assassinato Você vai ser Pela igualdade Que é a sua luta Pô, se você mata 20 na guerra Por que você não pode matar 20 Aqui no Rio de Janeiro Não, não A vontade E aí os outros mataram o de R15 Fuziu Meu, só foi uma facadinha Vou pensar numa balinha Seu avô é um herói Meu avô é um herói Comdecorado Pelos bichitos Tá repreendido Banana, banana, banana Deixa Esse vai ficar Eu sou o Thomas Gelby Tá entendendo Por que vocês não fazem ao vivo aqui A gente vem de uma família Muito desestruturada Graças a Deus A gente tá aqui Ai Eu grito assim Eu fiz isso Pro Focas sangrar um pouco Mas vocês nunca matariam ninguém Né, galera? Ele acabou de falar Não, mas ele falou brincando Ele não mataria alguém Porra, ele fez um negócio de psicopata Ele trabalhou no prêmio Ele trabalhou no prêmio Multishow de humor Do lado do Sérgio Malandro E não o matou Você é que mata mais alguém? Ele trabalhou o tempo inteiro E o Sérgio Malandro, inclusive Eu queria muito perguntar a ele Porque Todas as vezes que ele julgava a gente Ele falava Parabéns Você ganhou um rá, um iaia, um glu-glu Eu não sei se aquilo é bom ou ruim Você tem que retirar O rá, o iaia e o glu-glu Ah, então é isso Qualquer macaco de Guanabara Sabia Três macacos Ah, com três macacos Com um uísque Ballantime Quando eu ganhei um negócio lá Do prêmio Multishow de humor Me deram um cheque E eu fui embora com o cheque Pensando que era só eu chegar no Itaú E falar Troca aqui pra mim E não E tive que esperar Depois de um ano Receber aquele dia Você acredita? Aquele cheque gigante Aquele cheque Eu sempre quis ter um cheque Mas me tiraram Mas eu vi que eles pagam Eles parcelam aquele valor, né? Não é Você não ganha direto, né? O meu demorei um ano Pra eu ir numa Porque eu não tinha Olha aí Eu não tinha Empresa E aí eu tive que pedir Pra uma associação Então eu peguei Pra uma associação Comeram três mil mil Puta, que pesadelo, hein? Pois é Aí gastei tudo com coxinha Mas isso foi esquema? Foi? Foi esquema não Foi Muitos jovens no esquema Mas isso aí Ninguém vai Os meninos vão cortar Só aguarda Só aguarda que vai ter corte Toda vez que a gente pede Pra cortar alguma coisa aqui A galera nunca corta Nunca corta Nunca corta Inclusive a gente falou Um negócio Que a gente terminou Um podcast Dizendo que o Fagner Vocês sabiam que o Fagner Comeu o cu do zico? É mesmo, sabia? O que? O Fagner comeu o cu do zico Como vocês sabiam isso? Só o Fagner contou pra gente O Fagner cantou? O Fagner cantou Comi o cu do zico jogador Mas isso era um segredo? Não, que eu soubesse disso Mas isso era um segredo Não dito entre o Se fosse um segredo A gente não ia saber, né? Agora que o Tom Cavalcante E o Fagner sim É um segredo Ninguém sabe Tom Cavalcante come o Fagner Sim A música Deslize Inclusive o Fagner Fechou o Tom Caramba, cara Não sei por que Insisto tanto em te querer Se você sempre Faz de mim o que bem quer Ó o Tom Ó o Tom E ao seu lado Sei tão pouco de você Essa parte da música É quando ele bota Saquei O Richard Pryor Comeu o Marlon Brando, né? Ou vice-versa Porra O Stan Porra O Richard Pryor Comeu a pé, hein? A ex-mulher do Richard Pryor Falou isso aí É mesmo? É Meu Deus Maluco, né? Isso que vocês falaram É obviamente Uma brincadeira, né? Porque senão vocês Não vão falar Cara, como é que a gente Já sabia uma coisa dessa? O Richard Pryor Comeu a quem? Marlon Brando É verdade isso? Isso é verdade Isso é uma matéria Que saiu mesmo Puxa aí, Focas Mas é doideira Não sei se Focas Vai aparecer aqui O Bill Cosme Eu sei que comi um pessoal Mas o... Sem saber Esse mundo aí Na comédia Na comédia Depravado, né? Quem que se assassinaria De uma celebridade? Você tem que se assassinar Uma celebridade? Ah, tem tantos Para escolher Boa Você precisa Você sabe a resposta? Deixa eu ver Uma celebridade Que eu assassinaria? Uma celebridade Que eu... Isso é porque não tem Outro jeito, né? Tem que tirar uma Do cenário da vida Você vai ter que tirar uma Senão a gente vai matar São macaco E vai parar de dar uísque Para ele, sei lá Cara, eu acho que Alguma da RedeTV Qualquer uma Algumas de lá Eu escolhi de lá Deixa eu ver Mas você entraria Metralhando Ou mataria só um? Não, isso aí é muito É... Muito feio, né? Uhum É mais bonito Você matar só um, né? Cicuta, cicuta Daria um veneno Alguma coisa Que não dava Para rastrear Para mim, né? E tu? O russo Do Faustão Já mataram? Não, ele morreu Ele morreu com 111 anos Porra, pensei que estava aí ainda Agora não tem mais Mas morreu de topada A saúde estava ótima Morreu de topada? Foi É foda Bacia e femo já era Vai morrer de queda É queda e gripe Duas coisas que matam a velha Poxa O russo é um cara Que eu gostava muito Mataria ele por amor Uma boa, né? Para poupar ele daqui Fulvio Stefanini Meu Deus Está vivo? Estepan Nessessian Estepan Nessessian Ele está super mal Estepan Nessessian está mal? Negócio cigarro Era um pouco assim Mas ele é um super guerreiro Em prol da classe artística Sim, sim Então não mataria ele Vamos matar ele não Não mata não Vamos poupar ele Vamos poupar O cigarro já Deixa o papel de cigarro Eduardo Costa Eduardo Costa O Hulk brasileiro O Hulk brasileiro É a Graciane É a Chihook brasileira Yuri Mataria o Rony Bono Mataria o Rony Bono Imagina que você trabalha de Chivão Acho que o papo não chama Mataria o Rony Ah, é muito bom É só isso mesmo, Rony É isso, Rony Aí o Rony Acabou? Acabou? Menina boa É, cara Eu acho maneiro Aquele programa do Rony Bono, né? Porra, meu sonho era ter um programa daquele Eu fui no programa do Rony Bono Um chefe cozinhando Uma música tocando boa Trocando uma ideia de compromissar Está ótima essa comida, hein, Rony Neurologista Para falar sobre higiene masculina Eu fui no programa do Rony Bono Aí, quando estava acabando o programa Falei, pô, Rony, sou seu fã Gosto muito daquela música Diana Não se esqueça, meu Ele, ô, que maravilha Tchau, pessoal, até a próxima Quando acabou o programa ele fez Eu nunca gravei Diana na minha vida E foi o meu último contato com o Rony Bono Pô, é Pri Castelo Branco E falou, Rony, eu fui sua vizinha Eu morei em tal lugar, lembra? Aí ele falou assim Foi o momento mais triste da minha vida O pior momento da minha vida Uma bichinha fez assim Rony, olha essa vizinha No final, ela estava assim Caramba Nossa, cara Ele é... Rony Bono Ô, cara, mais filtro, brother Com as pessoas, brother Ele é um senhor Rony Bono, um cara sem filtro Sem filtro É um senhor sem filtro Ô, Rony Bono Menos, hein Baixa essa bola aí, Rony Bono Baixa essa bola, brother E vocês não pensam em se mudar lá para São Paulo, não? Não Não, penso não Mas eu gosto de ir para São Paulo Porque lá tem muito restaurante maneiro Eu fui lá no... No do Jacã Presidente O Presidente Comer o pãozinho de queijo Esse é do Jacã, é esse? É, é o Presidente Achei que era um de hambúrguer só Tem também Ah, tem Não, esse é do... Fogaça Fogaça, saquei Que é o cachorro louco Cão velho, cachorro louco É o outro que ele abriu Tem o cão velho, tem o cachorro louco Tem o filhote Tem o filhote de cachorro, pedigree, pedigree É Saquei, entendi É muito bom Então eu gosto de ir para comer, cara São Paulo eu gosto de... É, mas você tem família lá? Algum parente? Não, não Infelizmente não Porque às vezes eu acho que Para a galera que faz podcast Tem uma galera lá de São Paulo Tem um ciclo de São Paulo E um ciclo... Às vezes eu acho que você está sempre olhando para o meu cabelo? Não De cima para baixo? Porque eu sou extrábico A gente consegue colocar uma câmera aqui? Agora eu não consigo parar de olhar para o teu cabelo mesmo Às vezes quando eu abaixo tu parece... É isso, é esse olhar para cima É esse olhar, brode Tipo vendo... Caramba Aliás, dá para perceber o que ele fez aqui um... Vocês usam topique? Eu usava, às vezes era só o momento mais triste da minha vida Quando eu usava isso direto Porque tinha que gravar Porque eu estava sempre com medo de uma cena de chuva É porque dá para ver, né? Topique dá para ver O pessoal acha que não Mas depende Mas depende Mas depende Aí é... E às vezes também Tem uma cena que eu tive que gravar uma vez Que era... Eu estava com um podcast Aí o cara falou É, Bento Você está ouvindo o podcast, tá? E aí você... Uma parede branca, né? Encosta a cabeça na parede E aí vai deslizando para baixo Meio triste, assim Arrastando a cabeça na parede Eu falei, puta que merda E eu não gostava de falar para ninguém Eu achava... Eu não queria falar, né? Que eu usava essa merda, né? Então eu ficava... Você era zoário de topique É, eu não queria Você te indicou o topique na primeira vez? Cara, na primeira vez foi quando eu estava fazendo a novela Com a Cláudio Johanna lá E aí chega... Ah, aquilo era tudo topique dela? Não era tudo Ah É... E aí o cara chega... É, parece que sim É tudo topique Aí o cara... O cara chega... Eu não me pedi de copar ela E aí uma vez estavam... Porra, estava... Estava esperando para gravar E aí estava... Helena Ranaldi, linda, né? Estava a Cláudio Johanna Todo mundo sentado Aí chegou uma mulher assim Bento, está na hora de passar o topique Aí eu falei... Olha... Quem é? Eu não vou não hoje, cara Eu fiquei putaço Eu falei... Hoje eu não quero não Tem certeza? Tem que passar, hein? Continuidade, né? Aí eu falei... Cara, eu não quero Aí... Tá bom Depois o diretor não sei o que lá Aí eu assisti essa cena em casa Quando eu fui assistir Aí eu virava de costas Eu falei... Caralho, uma puta clareira Eu falei... Não, elas estão certas Eu tenho que usar o topique Eu tenho que me aceitar Como o cara do topique Cara, não é, cara E aí eu... Eles botavam lá Vira e mexe Foi quando eu descobri Que existia essa parada, entendeu? Entendi E aí foi um vício em pó horroroso Mas eu usava pra caralho Olha o clickbait Olha o clickbait O vício em pó É, foi mesmo Vício em pó Mas não tem nada não Seu cabelo... Cara, se você não fala... Cara, eu viajei pra Turquia Eu quase fui preso na Turquia Por quê? Porque minha namorada... A gente saiu de Amsterdã Pra Turquia E ela falou Ah, eu vou comprar esse de chavador Falei, cara Não compra essa merda Pra que você quer isso, cara? Aí eu falei A gente vai pra Turquia As leis lá não são igual a Amsterdã É totalmente diferente As pessoas são executadas É com troco de nada lá Aí eu falei É... Eles odeiam mulher, provavelmente Então não dá mole, entendeu? Eu nem sei Mas é... Mas porque eles roubam gente Aí ela chegou Comprou o de chavador, né? Aí eu falei três vezes Cara, passa o pente fino nessa mala Antes de viajar Passa o pente fino Ai, que saco Eu falei que eu já limpei a mala Eu, tá bom Aí chegou no aeroporto Não deu outra, né? Eu peguei tudo O negócio de tabaco Botei pra mim É, mulher, abre sua mala, por favor Aí eu falei Eu já tava putaço, né? Que eu tinha certeza Que eu não tinha nada Eu falei Claro, abre O que você quer? Vai, tá Abre isso Tá, toma Abri Agora abre esse de chavador Puta, esse de chavador Que merda Aí eu abri Tinha um compartimento secreto Quase brilhou assim Daquele Pulp Fiction Caralho Quando eles vêm Aquele negócio Só que verde, né? Um negocinho Que eu tinha esquecido ali Um brotinho Aí o cara This is This is trouble You come with me This is very big trouble Ah, isso é seu ou é dela? A mulher perguntou Aí, nossa, vontade que me deu É dela, é dela É, olha essa Não, eu falei Não, é tudo meu Viu? É nessa hora que você sabe É isso aí Quem é Eu adoro contar essa história Pra contar pra trás É, nessa hora que você sabe É verdade, meu irmão Eu poderia até falar Não, é da gente É dela Você já contou essa história Tantas vezes do meu lado E a primeira vez que eu tô pensando Essa história é uma mentira, cara Por quê? Porque você não ia ser mais organizado Com sua namorada Não Sim Foi Ela tá aí pra provar E ela acha E o que aconteceu depois? Porra, eu fui escoltado Pra uma sala Com vários guardas Assim Desses turcos, né? Que eu não sei nem que língua Que eles falam Que eu quero falar É turco? Que doideira, né? Beleza E aí os caras falando, né? Sério Eu achei que era talvez Outro nome, né? Aramaico Claro O cara que Por exemplo Um paquistanês Um paquistanês É do Paquistão, né? Tá Mas um muçulmano, por exemplo Mas muçulmano Ele não é da muçulmania, né? É, é verdade Você acha que eu não sei? Eu tava te testando Eu ia te falar É Você podia usar o Brasil como exemplo Que a gente fala em português Sim, exato É verdade É verdade Beleza, cara Todo mundo é burro Às vezes pra alguma coisa ou outra E eu fui agora um pouco Mas é, beleza E aí chegou lá Eu fui escoltado Aí no caminho Eu falei Cara I'm from Brazil I'm an actor From Brazil Big actor Mentira Mandando um big actor Aí o cara falou É, eu nunca vi você não Pode vir Aí eu cheguei lá Tinha um cara que fala Sentado, gordo Mais quatro caras Conversando entre eles E um cara falando inglês comigo E os outros conversando entre eles Não, na minha cabeça Eu já pensei assim Cara Vai ser um incidente internacional Vai ser um incidente internacional Vou ter que chamar Sei lá A Dilma Me dar um perdão Negociar com a Índia Índia não Com a Turquia Aí eu falei Porra, que merda Já estava assim Aí eu falei Cara Eu nunca Jamais ia trazer isso Toda Eu botei minha cara Mais humilde Franzina E não ameaçadora Possível Gente Não sei o que está acontecendo Jamais Eu amo a cidade de vocês Eu sei que não é a mesma coisa Aí o cara olha Isso é um problema muito grande Ele ficava olhando para a parada É um problema muito grande Então eles fazem isso no Brasil Toda hora É assim Todo mundo pode fumar maconha no Brasil Em qualquer lugar Eu falei Cara Não sei Não, ele viu meu passaporte Pode fumar maconha em Portugal Toda hora Eu falei Não sei Eu sou do Brasil, galera Eu nasci em Portugal Mas eu não Não sei como é que é lá a legislação Em Portugal pode, né? Não sei E aí ele falou Olha Então a gente vai fazer um exame Botando terror Para ver se eu confessava alguma coisa Então a gente vai fazer um exame de sangue E você? Você não usou mais nada? Não, não, cara Só isso Imagina se tivesse sido Só isso Não precisa E tal E o cara falou Olha, meu chefe Ele ia parar esse voo Mas ele não vai fazer isso não, tá? Você pode viajar Que a gente não vai cancelar o voo, não Pode ir Mas nunca mais fale Nunca fale disso aqui Para ninguém Aí eu falei Pô, falar de quê? Claro, pô Vamos embora Não falei isso Mas falei Claro, jamais Coloca a legenda turca aí E é quatro vezes Que ele conta do teu lado Você é cúmplice, cara Pois é Aí eu falei Nossa, eu cheguei lá E a namorada chorando Eu falei A culpa foi sua, né? Eu falei, cara Vamos comprar uma capa de celular Ela falou O que? Você quer comprar capa de celular agora? Eu falei É, tô sem Foi isso, Márcio Caralho Caralho Ai, caralho Olha Desse jeito Maravilhoso Comprando capa de celular Você gostou, Maravilhoso Adorei, meu irmão De verdade Muito obrigado Por terem vindo aqui Obrigado, galera Vocês são demais Passou rápido E o estagiário Desculpa E o estagiário Parabéns, cara Porque muita gente ficou te criticando na novela Mas sua atuação salvou sua vida, cara É verdade Ah, é Graças a atuar lá Que eu soube atuar Você que é crítico dele? Qual era a novela? Ninguém é crítico Favorita Porra, tá passando agora Tá repressando, é E o Topic comendo sol É, foi a época que eu mais estava usando pó E foi lá na favorita Então se você ver o Bento Se você ver o Bento na favorita Tira uma foto do Topic Marca ele E marca ele Bem nessa parte No cucurucu E a Cláudio Hohana também Que segundo ele também usa Topic Mas não Eu não falei isso Mas depois eu vou contar um negócio Eu não falei isso Mas já já ele conta Fora do é Então, espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Se inscreve no canal Assistam bem E o podcast também Obrigado, galera Quando que você vai pro Afoca? É semana que vem Bom, só um Posso? Claro Claro, meu irmão Dia das Crianças 8 de outubro A gente vai estrear a nossa animação, hein Beitão Isso Pequenos Mernof Pequenos Mernof Que foda Que foda Animação adulta Pra crianças adultas Perfeito Mentira, é animação adulta Tipo o Carlos Piloto Carlos Piloto Uma criança adulta Se não me movam o Instagram Carlos Piloto Carlos Piloto 3 3 Show E é, vão lá também Então, que nem vocês vão lá A gente vai lá Vamos mesmo Obrigado, galera Obrigado a vocês Foi um papo muito doido e muito maneiro Que bom Volte sempre que vocês quiserem De verdade É mesmo Quando pintarem aqui pelo Rio Vamos fazer quadros juntos Vamos fazer quadros juntos Só vocês quererem Vamos, então Às vezes eu acho que as pessoas nem sabem que a gente existe Para com isso, cara Nem gostam da gente De mim mais, eu acho Mas isso é neurose Mas isso é neurose vai O que vocês acham de eu pedir uma pizza? Vai em frente Corte seco aqui, editor Pronto, aí agora a gente Traz a pizza Tchau 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 Muito obrigado Muito obrigado Você quer fazer a parada da gente pelado comendo Ai, vai ter que esperar Cara, eu vou te sair com a minha locação Peguei o contrário Pegou? Agora? Pô, Ferreira, vamos poder tirar minha mãe do asilo Vamos trabalhar, meu parceirinho Faz o que tiver de vídeo social com eles, então Faz aqui E vamos ver Fazer a foto da Thamb Tá bom Eu coloquei de... A foto, não sei lá O que você quer colocar De... Como é que eu? Esqueci o nome Quem faz menos barulho do mesmo A S&R É, quem faz menos barulho aí A gente vai procurar sem fazer barulho Isso é ótimo Caraca, isso é bom Bom, o que precisa fazer ainda aí? Bom, o senhor sabe o que precisa fazer Na Thamb e o videozinho chamada, pai Faz logo aí Relaxa 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 Isso aí já dá volta e peculando Já, já dá volta e peculando Não tem problema Não tem problema Acelera Se você desacelerar um pouquinho só Já fica maneiro Acho que já tá demais já Cadê o... o Ed? Pois eu que atraso Não, o Ed tá... Faz o deles dois primeiro Aí depois chega Tira a foto deles Se você quiser eu faço Sem problema Você quer que eu faça? Você sabe? Eu posso tentar, irmão Mas você pode fazer isso pra gente? Não tô fazendo nenhum favor, né? Beleza E o vídeo... Galera, acabou de sair o nosso... 3, 2, 1 Foi Muito obrigado É, que é isso Vai mandando isso aí pra Renata E daqui a pouco Você volta se precisar Calça sempre ar Tá muito acelerado Tá muito acelerado Tinha, eu tenho que ser sincero com você É que o... o... o Falamontem com o Rafa já E a demissão dele já tá assinada Ele vai pegar amanhã cedo E ele não tem... não tem mais muito o que fazer não Quem? Esse cara joga? É, não... ele tá dando trabalho Ele tá jogando É que a gente tá... O lancerão, o lanceria É, eu tinha dado... Eu dei o toque que vocês pediram pro Rafa E o Rafa falou, falou Se os meninos toparem, tá tá E hoje é hora que ele atrasou aqui Eu já falei pra ele que tá tudo acertado Não fala pra ninguém Porque é mais dez horas Eles vêm Vai, vai Beleza Nossa, vocês tão pedindo a cabeça das pessoas aqui A gente tem um... a gente tem um orçamento muito pequeno Então não, tá dando... Sim Não, tô brincando, é óbvio Agora, porra, é... Agora seria a forma de falar É, meu irmão, a gente tem que ir A gente tem que ir Porque é uma equipe reduzida A gente não tem dinheiro Eu quero fazer uma respondida Pra mim, né? Eu acho que é chato Essa da pasta aqui Eu tô só pra gente... Não, o problema é que vocês explicarem também aí Muito bem Renato, doutor Renato Eu sou o Dedé Adriane Bonato Adriane Bonato é o caralho Eu tô falando com a Adriane Bonato É a esposa da Cláudia Rodrigues Desculpa aí, meu irmão Desculpa aí Vou pedir pra ele fazer o videozinho lá Faltava só da chamadinha É, vou, 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 vou explicar pra vocês a situação agora E a gente já passa... Eu vou ficar com a... Eu vou ter que gravar com a... Não, mas eu... Não precisa... Se quiser eu faço Se quiser eu faço Eu já falei com o Rafa Vem, vem, vem Você não sabe, mas... Ele tava falando mais perto Chega aí, Tere Deixa eu bater o papai Dois minutos, meninos Eu já tô chamando já Só vai fazer o último takezinho E a gente já tá pronto A gente chegou num dia feliz aqui Fazer uma chamada A vocês assim Estamos aqui hoje Só um minutinho Vem assistir Clique no link Que a gente sempre solta Quer falar Oi, pessoal A gente é aqui do Benhur Podcast E aí eu falo 3, 2, 1 e... E aí, pessoal Tudo bom? Yuri Bento Benhur Podcast Aqui no Só Um Minutinho Isso mesmo Vem com a gente aqui Assistir a nossa conversa Aqui com o Ed Gama E com o Nabote Certo? Só Um Minutinho O Podcast tá muito legal A gente deu bastante risada Então vai lá E dá uma olhada Se tem dúvida sobre macacos Veja Muito obrigado, galera E aí, vocês curtiram? Ah, demais Foi maneiro? Foi? Como é que eu trabalhei aqui, irmão? Engraçado Galera, gente boa Ah, é? Trabalho fácil também Dinheirinho fácil É Não sabia que você era paulista, não Achei que você era carioca Não sou paulista, não Sou carioca, mesmo Só que é... Eu moro lá em São Paulo Já faz um tempo, né? Mas eu nunca perdi o sotaque Carioca É Não sei nem porquê, mas Já moro lá por uns 10 anos É o Raízes, né? É Eu sou de Macaé, tô vindo morar no Rio agora Acabei de alugar um apartamento Ah, é? Trazer minha família Ah, é? É A oportunidade aí que os caras estão me dando Boa Fico feliz Às vezes só que é meio cansativo, mas Fora isso, é De boa Mas também fica... O trabalho de você é muito fácil, né? Fica só falando merda Não é bem assim, né? Não? O Ed na voz pelo menos é Eu falo isso pra eles direto Se eu moro aqui aonde no Rio? Agora eu tô indo pra Santa Tereza Ah Que é o que dá pra pagar também, né? De aluguel Que é caro pra caro São Paulo também São Paulo é mais opção, né? Que eu já vi no Airbnb São Paulo é caro também Alguns lugares Mesmo faixa de preço Sempre pra aqui Mais ou menos Alguns lugares Tipo Piedras É caro Ou mais Será que é lá o Oscar Freire é caro Paulista é caro Jardins é caro Você não tem vontade de voltar, não? Pra cá? É Às vezes Mas às vezes não Às vezes não Acho que lá a cidade é melhor Mas eu tenho vontade de vir pra praia Matheus, estão te chamando Lá na sala da sua chefe Eu acho que o negócio vai dar ruim Melhor você ir agora Vai por minha janela e parte Vai, não manda Não manda Tá Um, dois Vai Cadê? Esse é teu orgulho de ter emagrecido? Tá seca, né? Ai, quase morri Mas a blusa limpinha É, é verdade Tudo bem? Amém 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 Amém